Parece que o jogador Neymar definitivamente aí não sabe guardar segredo, é igual a Maísa, viu? Tudo começou quando o sertanejo Felipe Araújo enviou para o atleta, em segredo, uma música nova no qual ele canta aí junto com o Tiaguinho, uma nova música que eles vão lançar, o Tiaguinho e o Felipe Araújo. Aí o Felipe Araújo resolveu no WhatsApp comigo, olha aí, dá uma olhadinha aí nessa minha música nova com o Tiaguinho, coisa de amigo, de parça, de amigos, né? Pois é, gente, mas o que foi que aconteceu? O Neymar resolveu compartilhar a música nas redes sociais e olha só no que deu. Aí ele mostrou, ó, aí ó, as imagens primeiro, ó, não me aguentei, aí o Neymar disse que não se aguentou, né? Literalmente, aí o Tiaguinho botou, caca, 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 boa, jogou na frente, você recebe aí as imagens dos dois também, né? Então assim, o Tiaguinho e o Felipe Araújo, olha aí, o Felipe, ha, 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 soltou antes do lançamento, ó, não acredito, te amo, né? Aí ele falou, ó, aqui, tá aqui já. Ó aqui, ó, soltou antes do lançamento, não acredito demais, te amo, te amo. Então assim, ele mandou, eu acho que isso realmente é a estratégia de marketing deles, né? Mas aí a gente tá soltando como eles tão soltando também, como se fosse um sem querer. Ah, a gente mandou pro Neymar, o Neymar soltou a música, foi sem querer. Mas tanto o Felipe Araújo, né, que vocês tão vendo aqui, quanto também o Tiaguinho não ficaram com raiva de jeito nenhum, viu? Eles adoraram e disseram assim, ah, você soltou antes, mas você pode tudo. Realmente, o Neymar pode tudo, o Neymar é maravilhoso. Aí veja só o que o Neymar postou nas redes sociais pra divulgar a música. Vamos ver como foi. Essa música aí? Pô, os dois parceiros meus, Felipe Araújo e Tiaguinho. Calma, calma, que já já vai sair, isso aqui é só o pai tem, esquece.